Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui, ó, nem dá pra vocês verem minha roupa, né? Tá muito calor aqui, mas tá muito calor aqui. Então eu estou de cabelo preso, porque não tá dando, gente. Menos caixinhas, bonitinhas, tem nada a ver com vídeo, gente. Não tem nada a ver com vídeo. Estou totalmente aleatória. E eu estou de roupa, tá, gente? Pelo amor de Deus. É um top. É que não tá dando pra parecer, né? Mas tá tudo certo. Bom, eu estou aqui toda nos tons pastéis, coisinha azul, blusinha azul. Por quê? Vamos testar os delineadores da Bianca. Todos os delineadores da Bianca, gente. Simplesmente todos. Gente, presente. Gustavo que me deu o meu namorado maravilhoso. Ótimo. Ele me deu todos. Simplesmente todos. E eu vim testar com vocês. Não vou dizer que eu não olhei nenhum. Olhei. Olhei na mão só. Não passei nenhum no olho, não testei nenhum, tipo, pra ver o pincel e tudo mais. Nada, nada, nada. Só passei na mão, assim, por curiosidade. Porque eu já comprei há umas duas, três semanas. Só que eu não consegui gravar pra vocês. Então, hoje eu estou aqui pra isso. Então, vamos lá. Tem o tonzinho verde-água. Esse é o verde-água. Olha a caixinha. Maravilhosa! O coisinho dele também, ó, é na escrita verde-água. É ótimo porque você joga a caixinha fora. E aí você consegue saber qual é a cor por aqui. É... Eu vou testar aqui na mão com vocês. Depois a gente faz no olho, tá? Uma coisa que eu achei muito legal. Ó, o pincelzinho é todos assim, ó. Eu achei que ele era mais fininho. Ele é um tiquinho, grossinho. Ele é muito pigmentado. Eu achei ele muito pigmentado, assim, sabe? Não falha. Tipo, você passa e é isso aí. É... Depois que ele seca, ele cria uma película que você consegue puxar ele todinho. Tipo, vira emborrachado. Então, eu adorei isso. Ainda mais, tipo, pra quem erra muito o delineado. Você não tem que, tipo, refazer a maquiagem inteira. Você vai fazendo assim e depois você puxa. É maravilhoso isso. Tem o lilás. Todos os aplicadores e coisinhas são iguais. Esse daqui que eu tô muito ansiosa pra usar. Que é o azul caneta. Tipo, ali é um azul escuro, sabe? Não é o clarinho. Tem o clarinho, mas esse é o azul escuro. Eita, passei em cima do outro, gente. Não, foi quase. Não foi em cima, foi quase. O azul, bebê. O rosa. E o tão esperado. Branco. Gente, eles tão secando. Eu tô sentindo repuxando a minha pele, assim. Bom, gente. Já que eu estou com o branco na mão, o meu pincel do branco, ele veio com defeito. Ele tá com uma pontinha virada. Não sei se vai dar pra vocês verem. Não sei se vocês conseguem ver, gente. Primeiro que eu não sei. Mas qualquer coisa, eu tiro uma foto e deixo aí pra vocês verem. Ele veio com uma pontinha virada. Vamos ver como é que vai ser pra aplicar. Aqui tá secando ainda, mas eu já vou começar a passar aqui no olho pra gente ver. Bom, vou começar pelo branco, que já tá aqui na minha mão. Gente, aqui embaixo tá o espelho, tá? Tô sentindo um pouquinho de dificuldade de aplicar o branco por causa dessa pontinha virada. Eu gostei do pincel assim. Olha, ficou muito legal. Nossa, gente, que lindo. Bom, gente, vamos lá. Vou ser bem sincera com vocês. O branco, ele é lindo, maravilhoso, muito pigmentado e fica muito bom. Ele não, tipo, tirou a base nem nada. Porém, eu achei que o pincel é um pouquinho difícil pra passar nesse sentido daqui pra cá. Porque o pincel, ele é muito molinho. E eu tenho uma gordurinha aqui, ó. Tá vendo esse daqui assim? Eita, minha unha tava suja de delineador. Sujei aqui. Enfim. E aí, então, tipo, pra ele pular essa gordurinha, eu achei muito difícil. Ele é muito mole e aí ele vai e acaba borrando em outro lugar. Então, foi esse ponto que eu fiquei meio assim. Não sei se é por conta desse pincel tá com o defeitinho que eu falei pra vocês, que ele tá com a pontinha virada, que eu tive essa dificuldade. Ou se eu vou ter com os outros, tá? Então, já vou testar outro aqui do outro lado, enquanto esse daqui seca. Os da minha mão já estão quase secos. Vou testar o rosa. O rosa tá com a ponta perfeitinha. Bom, gente, com o rosa eu senti a mesma dificuldade de passar aqui em cima, de passar essa parte daqui. Gente, até eu me acostumar com esse delineador, vai dar uns ruinsinhos. Agora foi. Tá vendo aqui, ó, que eu dei uma cagadinha? Foi, eu encostei a parte de trás dele. Eu acho que eu piorei fazendo isso. Agora vamos para... Vou passar um lilás em cima desse rosa aqui, pra gente conseguir otimizar o tempo de testar todos os delineadores. Gente, quando abre, voa o delineador, porque a minha mesa tem delineador branco, rosa e lilás. Ela tá ficando colorida. Eu vou fazer o lilás aqui, assim... Eita, já até risquei ali. Aqui em cima. Gente, eu nunca fiz delineador assim, hein? Então... Ih, fica uma merda. Vocês relevem. Eu nunca fiz. Eu tô fazendo pra gente testar. Ficou uma grande merda. Bom, gente, ficou assim. Eu não sei fazer delineador assim. Não é que eu não sei, né? Eu nunca fiz. Então, eu tô só fazendo qualquer coisa aqui, pra gente conseguir testar todos de uma forma mais rápida, porque vai ser complicado, gente. Tem muitos. Então, foi isso, ó. Esse é o lilás. Rosa e lilás. Agora eu vou passar o azul claro aqui. Eu acho que o branco já secou. Achei que o branco... Tudo bem que eu passei a mão aqui, mas achei que o branco, depois de seco, deu uma craquelada. Vamos ver se funciona aqui no rosto, de tirar ele fácil. Vamos ver. Tá tão fácil não, gente. Não tá tão fácil que nem é na pele. Aqui na mão, gente, já secou todos. Quando seca, ó, você pode esfregar, que eles não misturam, eles não saem. É tipo assim, maravilhoso. Olha isso. Tudo que você pediu a Deus. E se você força um pouquinho e ele levanta uma pontinha, você consegue puxar ele todinho. Mas eu não sei o que que tá acontecendo, que nem na minha mão eu tô conseguindo. Eu acho que é o calor, gente. Pode ser, né? Que eles só tão saindo de minhoquinho. Das outras vezes que eu testei, você puxava assim, ó, e saía tudinho. Só que eu acho que o calor não tá deixando isso acontecer. Ó. Tá difícil. Deixa eu ver aqui, ó. Não tá indo, gente. Tá muito calor. Enfim, não tá indo. É o que tá acontecendo aqui com o branco. Que eu tô tentando tirar desse jeito. E não tá saindo. Crê em Deus, pai. Que depois de muito tempo eu consegui tirar. Não saiu inteiro. Mas vamos lá. Eu vou testar o azul escuro embaixo. Ai, gente. Eu encostei a lunda dele. Bom, isso é questão também de costume com aplicador. Eu nunca tinha usado um aplicador desse. Então, conforme eu vou passando... Eu tô passando muito deitado. E aí acaba borrando. Tem que passar mais em pé. Só com a pontinha. Eu fui falar... Dei uma carimbada aqui. Ai, gente. Esse é o azul escuro. Eu achei ele lindo, gente. Quero ver aonde que eu vou com todas essas cores. Pelo amor de Deus. Que nem o branco eu tô usando. Bom, temos três ainda pra testar. O azul claro e o verde água. Então, o azul claro... Não sei como eu vou fazer, gente. Acho que eu vou fazer que nem esse. Passar aqui em cima. Nossa senhora, que cagança, gente. Ainda mais que eu tô do lado. Contrário da minha mão, ó. Borrou tudo. Borrou não, né? Sou eu que não tô passando direito, ó. Ai, que triste. Não era assim que eu queria fazer. Mas vai ser assim. É que passar um de cada vez, gente, ia demorar muito, muito. Ó, o tom que fica. Mas tá muita merda. Tá muito ruim. Assim, ó. Enquanto ele tá úmido ainda, sai muito fácil. Tentar de novo, gente. Ai, gente. Cada hora eu encosto em um lugar. Bom, gente. Vamos dar um jeito aqui, ó. De encaixar esse verde água aqui. Vai ficar feio. Vai. Vai ficar ridículo. Mas é porque a bateria da câmera tá acabando, gente. E eu tô agoniada aqui. É muito difícil, gente. Fazer essa viradinha aqui, ó. Porque aí o restante encosta embaixo. É muito difícil. Muito. Ficou pior do que eu achei que ia ficar. Consegui deixar pior. Deixa eu voltar com o azul escuro. Pra ver se eu conserto alguma coisa. Senão vai ficar assim mesmo. Pronto, gente. Já fica uma tendência pra vocês. Se vocês conseguirem fazer direito. Azul escuro. Verde água e azul claro. Acho que pode ser o contrário, né? Onde tá o verde água, vai ser o azul claro. E o verde água em cima. Enfim, gente. Tá ridículo isso daqui. Eu sei. Está péssimo. Não precisam me falar aqui nos comentários. Mas, como eu disse... Deixa eu deixar um pouquinho mais longe assim, ó. Vai parecer que tá mais bonitinho. Como eu disse, gente. Eu nunca usei... Nossa! Mas ainda. Enfim, estamos terminando. Como eu disse. Eu nunca usei pincel assim nesse modelo. Eu senti muita dificuldade pra passar a minha gordurinha. Porque o pincel é muito mole. Então você puxa. Ele gruda em outro lugar. Se vocês já usaram esses daqui. Me conta o que vocês acharam. Olha a situação desse olho, gente. Tô achando tendência sair assim. Bom, gente. A bateria da câmera acabou, como eu falei pra vocês. Então, já que eu tive que esperar um pouco ela carregar. Eu tirei aquele que tava aqui. Que tava tudo cagado. E passei só o verde água pra vocês verem. Que foi o que ficou mais difícil, né. De vocês enxergarem o tom. Eu gostei muito na hora de tirar. Porque com o pincel úmido. Você vai passando assim, ó. Ele vai se enrolando todinho. E não meleca, tipo, de cor, sabe? Que nem um delineador preto. Que na hora que você vai tirar, fica tudo preto. Não. Ele não fica resíduo nenhum da cor, sabe? Sai, tipo, um plastiquinho dessa cor. Então foi isso, gente. Me deixem aqui nos comentários. Jesus. Me deixem aqui nos comentários qual foi a cor favorita de vocês. Todas as cores. Eu acho que a minha foi a lilás. Eu gostei muito da lilás. E... Não sei. Acho que foi a lilás. Minha favorita foi a lilás. De todas. E eu achei que ia ser o azul marinho. Eu gostei do azul marinho. Mas eu achei que a lilás ficou mais bonita. Me deixem aqui nos comentários qual foi a sua favorita, tá bom? De todas as cores. Então é isso. Se você vai gostar desse vídeo, já deixa o seu like. Se inscreve aqui no canal. E ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Que a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta aqui no canal. Porém... Essa semana estamos tendo vídeo todos os dias da semana pra gente chegar a 6 mil inscritos. Então se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Manda pra uma amiga pra ela ver aí, ó. Antes dela comprar, dela ver o pincel, a pigmentação, a cor e tudo mais. Tá bom? Eu vou ficar muito feliz se você compartilhar com uma amiga. E me ajudar aqui. Então é isso. Me segue no meu Instagram. Arroba Rebecca Underline Galante. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!